Nascido pra louvar, pra falar de Deus, passar para as pessoas de efésios e hebreus Fazer a coisa certa, não remediar, aprender a amar, a falar Coisas boas, coisas lindas, que vem do coração, que vem do coração Esquecer o meu passado, não premeditar o meu fim, não é assim, é assim Nascido pra louvar, nascido pra louvar, e pra falar de Deus, e pra falar de Deus